Galerinha, estou aqui para lançar uma notícia para vocês, entendeu? Vou gravar o primeiro álbum. Vou dar uma palhinha para vocês. Vocês vão ficar conferindo aqui, especialmente para todos vocês. A música se chama Johnny Cessi. Júlio está aqui para escutar e realizar também a música. Para jogar a pelota, eu preciso estar com os pais. Estar com os pais, é tos, é tos, é tos, é tos. Galera, gostaram? Muito bom, muito bom.